Nogueira, atendido, pedido de vossa excelência e vamos dar toda a divulgação nos órgãos de comunicação na casa, inclusive na Hora do Brasil. Deputado Tenente Lúcio de Minas Gerais, logo em seguida deputado Gaguinho, logo em seguida deputado Ivan Valente. Senhor Presidente, gostaria de cumprimentar a todos os companheiros aqui, deputados, e dizer que nós tivemos nessa última segunda-feira, na região de Sobradinho, próximo ao Berlândia, na zona rural, atendendo o pedido da vereadora Jerônima Carleso, que fez uma grande reunião com mais de 200 produtores, micro e médios produtores, ali da nossa região, do Conselho de Sobradinho e Martinésia. Quero aproveitar para parabenizar, sou Ivo Zanata, José Geraldo, Zorivaldo e em especial Didi do Colégio Agrícola, que é o diretor, onde a vereadora reivindicou, através das nossas emendas, que nós atendêssemos todos esses conselhos. São aproximadamente 10 conselhos rurais em Uberlândia e vamos atender a todos eles, atendendo esse pedido. Que são homens e mulheres do campo que estão fazendo e sempre prestaram relevantes serviços lá no campo e esses benefícios chegam até nós, na nossa cidade. Abastecimento aos CEAS, às feiras livres, aos mercados, isso é muito importante para todos nós. Quero cumprimentar as pessoas que estiveram em meu gabinete hoje, de São Gotardo, tanto o Marcelo e o Gilberto, os dois vereadores, Gilberto Ganga, e também solicitando das nossas emendas para a cidade de São Gotardo. E tratamos muito e já vamos entregar ainda este ano um Havan para a APAI da cidade de São Gotardo. Gostaria de cumprimentar e agradecer a visita que tivemos dos vereadores Ademar do Abacaxi e Marcão, lá de Monte Alegre. Também uma cidade próxima a Uberlândia, onde nós estamos passando as emendas para Santa Casa e também para recabeamento, asfalto daquela cidade e o kit do Conselho Tutelar. Em Gurinhatã, nós estaremos lá, eu quero aqui aproveitar para dizer ao prefeito Leleu que estaremos lá no sábado pela manhã, vamos tomar um café com você e vamos visitar as obras, principalmente o asfalto, que nós conseguimos viabilizar cerca de 3 milhões de reais aí para Gurinhatã, já recebeu quase que 2 milhões e nós vamos continuar prestando esse serviço. Ao Genésio, prefeito de Santa Vitória, que sou majoritário, estaremos juntos entregando o carro aí da saúde na sexta-feira. E o pessoal de Campina Verde com a Mário e com o Jacó, estaremos aí também falando do Conselho Tutelar para que nós possamos entregar esses kits. E para encerrar, eu quero agradecer a todas essas pessoas que estão confiando, a todas essas cidades que nos fizeram ter uma participação muito maciça aí junto à sua comunidade. Tendente Lúcio estará presente em todas elas, levando benefício. Obrigado.